E agora tem alguém aqui criticar minha história Mas a minha trajetória é Deus quem escreve, vive a me guardar Muitos querem meu lugar, chegar onde eu cheguei Mas passar o que passei, lutar as minhas lutas, ninguém quer lutar Eu trago marcas e arranhões, numerosas aflições Fui acusado e acusei, já perdoei, pedi pelos bons